E com o pedido de aposentadoria do deputado federal Homero Pereira do PSD para se dedicar a um tratamento contra um câncer, o então secretário de Educação do Estado, Ságuas Moraes, do PT, deve assumir a vaga deixada pelo social-democrata, já que é o primeiro suplente. Com isso, o Partido dos Trabalhadores deve indicar novos nomes para assumir a pasta, que enfrenta uma das maiores paralisações já registradas no Estado, envolvendo trabalhadores do ensino público. A ida do secretário Ságuas para assumir a sua vaga de deputado federal em Brasília é muito festejado pelo PT. Nós estávamos sem representação do PT na bancada federal. Já temos uma data para o secretário Ságuas assumir a sua cadeira como deputado federal, mas estamos dialogando dentro do partido para que, em consenso, nós tenhamos um nome de qualidade para assumir a Secretaria de Estado de Educação. Cogitamos muito o nome do ex-deputado federal Carlos Abicalil, mas está em missão em Brasília já, trabalhando na liderança do Senado, na liderança da Câmara, tem um trabalho institucional com a presidenta Dilma. E aqui, em Mato Grosso, nós temos outros nomes, como o do deputado estadual Alexandre César, que é presidente da Comissão de Educação, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, conhece profundamente as questões educacionais, e a professora Rosa Neide, que já esteve no cargo, professora com mais de 30 anos de experiência, professora mestre. Então, nós estamos tranquilos com os nomes que nós temos, já acredita que até a sexta-feira nós tenhamos um nome em consenso para apresentar para o governador.